Boas pessoal, aqui a grande chuvada, vejam o que é que se está aqui a passar, estou aqui a aproveitar para apanhar a água da chuva, por exemplo, aqui, já estão ali uns 5 litros, acho que vai chegar aqui aos 10, 15, e aqui mais umas coisas para apanhar água, vale tudo, até as guarda-pena. Boas pessoal, está a fazer um solzão lá fora, mas de manhã teve aqui uma chuva assim brutal e vai chover mais daqui a bocadito, então estou aqui a aproveitar para melhorar um sistema que eu tenho de coleta da água da chuva, portanto chove imenso, aqui nos trópicos, e o barco tem uma área muito grande, é uma superfície grande, e como está lá que aproveitar toda a água que cai, então neste caso estou a aproveitar até os painéis solares, que são uma área assim estável e, bom, cai ali, não só da energia como também da água, é incrível, então estou a aproveitar aqui um ponto dos painéis para colocar um funil para a água toda que cair aí nessa parte dos painéis, os painéis já têm uma inclinação natural para aquele ponto, se é um ponto de convergência, e depois daí levar através de uma mangueira até ao depósito que eu já utilizo normalmente para apanhar a água, mas agora fazer um canal mais direto e mais abrangente, que receba a água toda. Por exemplo, hoje em cerca de 3 horas consegui, sem este sistema, aproveitar 20 litros de água, o que já é bastante, eu acho que agora com este eu vou conseguir aproveitar se calhar 40, 60 litros, mesmo em 3 horas num período assim de chuva já consistente, o que é bastante bom, não é? Água grátis, há o sistema de destinalização, que é bastante bom, mas, por exemplo, aqui não há lojas que vendam isso, assim como no Panamá também não havia, e para ali isso é um sistema já com um custo que eu acho um bocado exagerado, se bem que, claro, vale imensa pena, não é? E ainda que hajam alguns mais baratos, mas que também acho que não são bons. Então pronto, quando haja água da chuva, aproveita-se, e também é um sistema que muitos barcos adotam, eu estou aqui a aproveitar para melhorar o meu barco, no Winderlast, então vamos ver como é que isto fica, ok? E eu, ok? Tchau, tchau Tchau Já tenho aqui o sistema de apanhar a água da chuva Está interessante, vamos ver se funciona Quando chover Já boas pessoal, parece que aqui o invento está a funcionar Então é isso, estou contente, está a chover Isto quando dá sol dá eletricidade, quando dá chuva dá água Perfeito, maravilha Apreção Tchau 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 Amém.